Pessoal, Canto do Mangue. Estou aqui dentro do Canto do Mangue. Vim aqui no bar do Pernambucano. Canto do Mangue aqui. Mostrar aqui para vocês a parte do rio. Pescadores desaparecidos. Aqui é uma homenagem aos pescadores que já desapareceram. Vamos mostrar aqui a parte do rio. Aqui ficam umas embarcações. Pessoal que sai para pescar. Estou até com o drone aqui. Trouxe até o drone. Mas não vou levantar não. O localzinho acho que o melhor para levantar o drone é ali da rampa, que fica lá para aquele lado. Vamos ver o que a gente faz aqui. Rio Potengi, bem próximo. Lá, o outro lado da Zona Norte. Mostrando aqui para vocês as embarcações. Gavião do Mar. Antônia Siqueira. Aqui está o porto. Tem um navio ali. Parece ser um navio de marinha. Ali, ó. Cinza. Parece ser um navio de marinha ali. Aparentemente. Tem pessoal remando. Canto do Mangue. Natal, Rio Grande do Norte. Ponte Newton Navarro está lá para aquele outro lado. Aqui em frente, ó. Fica o Mercado Público do Peixe. Mercado Público do Peixe. Aqui no Canto do Mangue, Bairro das Rocas. Bairro das Rocas para esse lado. E Santos Reis aqui para esse outro lado. Então aqui tem muito peixe. Aqui tem muito peixe para você comprar. aqui nessa área. Frutos do mar aqui, ó. Pescado, crustáceo, molusco. Mercado do Peixe. E ali para os outros lados. E os quiosques aqui também. Um pouquinho aqui do Campo do Mangue para vocês. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Olha aí, pessoal. Porra do Sol. Estou aqui com o amigo Tavares. Tavares aqui, tempo de... de aeronáutica, força aérea. Mas não sei se vai ficar legal esse pôr do sol hoje. Vai ficar legal esse pôr do sol, Tavares, hoje? Rapaz. Com essas nuvens aí. Baixa, ele baixa. Daqui a pouco a lancha, começa a sair dali, ó. Está vindo para cá para o meio. Ficou tudo aqui no meio, ó. É, lancha aí. Tem que estar naquele meio ali, ó. Está vendo? Sei. Tem até um... Ali tem um, como é que se fala? Um catamarã, né? Um catamarã. Olha os pássaros aqui. Pera aí. Perigo, afasta-se cabos de navio. Tem um Moraes que está vindo aí também. O Moraes está ali pagando a conta ali no... No... No Pernambuco. Isso, pessoal. Estamos aqui, ó. Canto do Mangue. Para ver aqui o pôr do sol. Mas o sol está com muita nuvem. Muita nuvem mesmo. Não sei se vai dar para ver aqui o pôr do sol. Canto do Mangue. Aqui é o Canto do Mangue. Perto aqui do bairro das Rocas e perto também do bairro de Santos Reis. E aqui os barcos, ó. Os barcos que saem aí para pesca. Barcos pequenos. E o pessoal saem para pescar. E aqui atrás é o antigo Maruim. Aqui é o antigo Maruim, essa construção. Tinha o pessoal que morava aqui no Maruim. Próxima vez eu vou fazer um voo de drone aqui. Oi. Olha aí o Moraes aí, ó. Jonas Moraes. Olá, meu irmão. Que serviu com a gente aqui em 87. Tavares também. Ele vai descer. Estamos aqui na expectativa do pôr do sol. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Estou achando que tem muita nuvem, mas vamos aguardar. Vamos ver como é que vai ser aí. Olha aí, pessoal. Está vindo ali uma embarcação, ó. Ali é um... Deve ser o tipo de passeio que o pessoal faz aqui no Rio Potengi. Eles saem lá do... Aqui do meu lado direito. Eles saem ali do... Do Yacht Club. Aí tem esse passeio que vai até lá a ponte. Aquela ponte lá, como é que se chama? A ponte velha. Tem a ponte velha que vai para a zona norte. O outro lado é a zona norte. Então, pessoal, faz o passeio aqui nesse barco. Eu não sei se é os barcos da Marina Badawey. Parece que é. Barco da Marina Badawey. É, Badawey, quatro, Badawey, alguma coisa. Então, você faz o passeio naquele barco. Era aquele que fazia para Piranji, Badawey. Isso, faz ainda, né, os passeios lá em Piranji. Mas esse aí não, hein? Esse aí faz. Ele vem para cá, volta para lá. Vai, ele vai para lá? Vai, não. Ele vai para lá, deixar o pessoal ali. Sério. Aí, quando tem muito passeio, ele vai lá para Piranji. Pega o mazão. Pega o mazão. Pega o mazão e vai embora. Vamos navegando aí. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se o pôr do sol sai. Estamos aqui, pessoal. Estamos aqui esperando o pôr do sol aqui. Vamos ver se esse pôr do sol sai aí. Estamos aqui esperando o pôr do sol. Chegamos aqui na rampa agora. O bairro de Santos Reis está aqui para cima. Aqui é uma secretaria de alguma coisa, não lembro por quê. Aí, aqui é a rampa. Aqui tem história, aqui tem muita história. Natal, o ano de Zé, agora. Aqui teve um encontro. Um encontro do presidente Rússio com Getúlio Vargas. Antes da Segunda Guerra Mundial. Aqui desse outro lado fica o Iat Clube. Aqui fica o terceiro distrito. O comando do terceiro distrito naval da Marinha do Brasil. Aqui está o Iat Clube. Tem aqui um catamarã. Tem uns... Inclusive tem um veleiro. Um veleiro que saiu da Europa. Que os caras roubaram lá e veio para aqui. Encontraram esse veleiro aqui. Pegaram aqui esse veleiro. Aí tem um catamarã ali. Tem um veleiro do lado. Tem outros ali para dentro. Moraes aí está tirando umas fotos aí. O Jonas Moraes. Mostrar aqui uma parte da Marinha do Brasil. Luzinha de Arcesa. Aqui, ó. Marinha do Brasil. Comando do terceiro distrito naval. Pronto, a história da rampa tem a ver com essa rampinha aqui, ó. Que era aí do... Era aí do avião. Ele descia aqui. Encostava na rampa e o pessoal subia. Por isso o nome rampa. Encontrava na rampa. Ó, Moraes. Para levantar o drone daqui. Para levantar o drone daqui é diferente. Outra coisa. Bem melhor do que lá. O Tavalli falou que ia aqui. Os aviões paravam aqui? Não, pousava aqui. Não, era hidro-avião. O hidro. Não, não. E a pista? A pista? É, tamo por cá. O amigo Tavares e o amigo Moraes. A gente tava lá no canto do mangue. A gente tava aqui na frente, ó. No canto do mangue ali. O cara aqui preparando aqui, ó. O barco pra... Pra ir pro mar. Ponte Newton Navarro. Viu que era hidro-avião, né? Era o hidro-avião. Os caras pousavam aqui no hidro-avião aí depois que a base aérea foi feita. A base aérea foi feita depois. Mas inicialmente aqui era hidro-avião. Quando o presidente Roosevelt desceu aqui pra se encontrar com Getúlio Vargas. Olha, dá pra ver ali, ó. Tem um navio da marinha. Deve ser uma corveta. Corveta ou fragata, eu não conheço. Geralmente é uma corveta. Um pouquinho aqui mais pro lado. Esse prédio é o do Moinho Dias... Moinho Dias Costa, é isso que é isso? Farinha Dona Benta. E aqui a rampa. A rampa que já tem muitos anos, muitos anos mesmo aqui a rampa. Tem história aqui a rampa. Como eu já falei do... Do encontro do presidente Roosevelt com... Presidente Roosevelt com Getúlio Vargas. Antes da Segunda Guerra Mundial. Terceiro Distrito Naval. Tem outro catamarã ali, ó. Eu tinha visto só um. Dois catamarãs aqui em Natal. Esse catamarã é o outro. Eu usei o aplicativo daqui pro outro lado, dá mais ou menos 700 metros. Aquele único prédio grande na Zona Norte. Aí depois botaram o plano diretor, não saiu mais prédio grande. Agora com a mudança do plano diretor, vai sair prédios maiores ali. Zona Norte da cidade do Natal. Tá se pondo lá, ó. O sol não tá dando pra ver do jeito que a gente queria. Mas tem que vir aqui fazer um voo de drone. Se Deus quiser futuramente. Vai dar certo. Aproveitando que o amigo Moraes tá aqui. O Moraes mora em São Paulo. Veio passar uns dias aqui na Tauz. Tá dando isso. Fizemos esse encontro aqui. Eu e o Eli, o Tavares. Estava o Lucas também, mas o Lucas já teve que trabalhar. Estamos por carro. Mostrando aqui a rampa pra ele. Tchau. Tchau. Tchau.